Se cuida, tá, meu filho? Eu não queria te deixar assim, desse jeito, mas é que eu não vejo outra saída. Eu preciso passar um tempo longe daqui, senão acho que eu sou capaz de adoecer. Eu sei, mãe. Não se preocupa comigo, não, tá? Eu me virei sozinho em São Paulo, não foi? Agora a Lucinha tá perto de mim, meu pai. Você sabe que o Armando não vai me deixar faltar nada, né? Ele vai dizer que eu te abandonei, que eu sou uma mãe que não presta, aquelas coisas do Armando. Não, mãe, fica fria. Eu te dou a maior força. Estou cansado de te ver que nem peteca na mão do promotor. Olha, mãe, é que eu fico doido de te ver sofrendo assim. Mas não fala desse jeito, Andrazinho. Não fala isso. O Augusto é pessoa que tem menos culpa nessa história toda. E você sabe do que mais? Eu não me arrependo desse tempo todo que eu passei com ele. Quando você for mais velho, você vai entender. Me faz um favor, entrega essa carta pro Augusto. Mas não faz, nem fala nada que possa magoar ele, tá bom? Você promete? Tá. Meu amor. Se cuida, tá, meu filho? Tá. E olha, quando eu chegar lá na casa da sua madrinha, eu ligo pra você, tá bom? Tá bom. Fica com Deus, tá, minha irmã? Fica com Deus, tá, minha irmã? Amém. Tilde! Matilde, espera! Motorista! Tente pra parar o ônibus! Tente pra parar o ônibus! Matilde! Motorista, espera o corpo do motorista! Quase me perdi aqui na Avenida Minha Cripta, procurando a primeira garrafa de vinho do Porto, jamais produzida, guardei por uma ocasião especial. Muito obrigado. Sinto-me bastante honrado. Uhum. Gostou da Fifi? A Bela Safeira? Sabe, comprei esse quadro em Marrocos por uma bicharia? Uma ninharia? Na época eu estava assistindo aquela novela A Dança do Vento da Vampira. Agora chega de conversa fiada, seu traidor! Conquistador de duquesas alheias! E eu... Finalmente eu pensei que nunca fosse tomar atitudes? Hum... Quer brigar? Isso! Ou não pares nada, Nosferatu. Vais amaldiçoar o dia em que morreste. Chega de conversa fiada. Detesto falar com esses dentes. Acabou da minha língua? E agora? A quem eu traio primeiro? Lá em cima do caixão de um copo de veneno que viveu? Morreu de novo! Música Ai... Ai... Minha lombar! Maldição! Será que eu não fiquei surpreso? Gostou, meu malzinho? Viu? Como fiquei do teu lado? Então você traiu o próprio marido? Claro que sim! E amanhã? Terias coragem de me trair? Claro que sim! Claro que não, quero dizer. Tarde demais, Marta! Vai pro ranking a parta! Sempre achei essa vampira? Ó sujeira! Olha! 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 Hummm...